Olá, meu nome é Sidney Neitzke, sou motion designer, motion graphics, docente na rede Senac, professor de informática há 20 anos. Pessoal, então seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Word 2016, aqui na parte de insert, nós inserimos tabelas, inserimos figuras, nós agora aqui nós podemos inserir vários outros recursos. Para a gente já eliminar, vamos mostrar aqui o WordArt, o WordArt também, ele vem junto desde as primeiras versões do Microsoft Word, que são esses modelos de efeitos prontos aqui, que nós já temos eles, inclusive são tão usados que aqui na nossa guia Home, já estão aqui também, se a gente olhar os principais estão aqui, está vendo? Esse é um WordArt, ok? Se a gente deixar o mouse sobre ele aqui, test effects, mas aqui nós temos ele como sendo um WordArt, a gente pode aumentar aqui, está vendo? O legal do WordArt por aqui, por exemplo, digamos que você escolha um modelo, eu vou escolher esse modelo que é espelhado, então ele já veio, assim, já para você poder digitar, vou colocar aqui, por exemplo, aqui então, vou colocar aqui, ó, o Word, tá? Aí você seleciona normal, pode ver que ele, ó, se você vir aqui assim, ó, se tu aumentar aqui, pode ver que ele só aumenta a caixa, tá? Para você aumentar o tamanho da fonte, você precisa vir aqui na guia Home, ou, ou, ou por aqui, botão direito e você aumenta por aqui, né? Então, tu faz, ó, tá vendo? Ou, vem aqui e digita também o que você quer, 100, Enter. Agora um pouquinho mais do tamanho da caixa, aí está. Só que é o seguinte, ó, quando você, quando você digita, já apareceu aqui a formate, então você pode formatar, nós temos aqui, ó, vários modelos prontos, ó, de box, né? Ó, tá vendo, ó, basta então que você clique, tá? Então, não gostei, vem aqui, abra essa guia e você pode escolher, então, aqui é com fundo transparente, tá? Esses quadriculados aqui, ó, é o fundo transparente. No Photoshop também ele é assim, tá vendo, ó, ou um pouco mais transparente, ou sólido já com as cores prontas. Então, são guias, são efeitos prontos, né? Tá vendo, ó, ó, são todos os modelos prontos aqui de efeitos. Ou você pode trocar manualmente, ó, eu quero a cor de fundo vermelho, eu quero a cor da borda, né, por exemplo, azul, ok? Aqui nós temos os efeitos, ó, então nós temos o efeito pronto, tá vendo, ó, de sombra, né? Então, nós temos aqui Shadow, que é a sombra, nós temos o reflexão, digamos que eu quero deixar assim, né? Tá vendo, ó, nós temos o Soft e nós temos o Bevel. O Bevel é a profundidade, né, se eu quero dar um tipo um 3D, um efeitinho 3D nele, ou um rotação 3D assim, ó. Olha só, vejam atrás como é que vai ficando. Pessoal, isso aqui é um efeito que depende, tá? Tudo depende do tamanho da nossa caixa aqui, do modelo, ó. É pra dar um efeitinho 3D. Essa cor não ficou nada legal, né? Então, a gente pode trocar, tá vendo aqui, ó. Ó, o que assentaria com esse vermelho ali atrás, é uma corzinha assim, né? Ó, azul não, ó. Tá? Então, digamos assim, ó. Então, tá pronto o efeito. Isto é um WordArt. Então, nós também temos aqui o texto Fill, que é a borda do texto, tá vendo aqui, ó. Ó, aliás, o preenchimento do texto, o fio, né, o Stroke, o Outline, sim, é a parte de fora, ó. Então, digamos, eu quero uma bordinha laranja, quero uma bordinha verde, quero uma bordinha preta. E ainda nós temos aqui a espessura, né, ó. Tá vendo, ó. Ó, a borda do texto, o Stroke. E aqui, então, nós temos, justamente o que a gente viu a recém, que é a parte da sombra. Tá vendo ali, ó. Aqui é em relação ao texto, tá? E esse aqui, e esse aqui, ó, em relação à nossa caixa. Então, são os efeitos da caixa, e aqui os efeitos do texto. Vamos ver o que é que tem uma reflexão também no texto, olha lá, ó. Tá vendo, ó. Então, ele fica uma reflexão na caixa, uma reflexão no texto. Tá vendo? Ah, mas, por exemplo, vamos colocar aqui um 3D no texto, ver como é que fica, ó. Tá vendo, ó. Ó, bevel. Então, aqui é a profundidade do texto, pode ver que ele tá colocando um 3D no texto. Tá vendo aqui, ó. Tá, então, você consegue brincar à vontade aí, usando, então, as ferramentas de recurso aqui do... 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 WordArt, ok? Que é um recurso, então, que vem desde as primeiras versões do Microsoft Word. Então, só pra gente relembrar, inserir o WordArt, escolhe o modelo que você quer. Geralmente, né, pessoal, esses modelos já são bonitos, ok? Então, basta que você coloque a palavra, por meu nome aqui, ó, CID. Tá? Vou aumentar aqui. Pra aumentar o tamanho da letra, lembra a tecla da Thalic que eu mostrei? Ctrl, fecha colchetes. Tu pode aumentar o tamanho da letra. Ó. Aí está. Aqui é um 3D. Não gostou do efeito? Vem aqui na guia formatar. Escolhe o outro efeito. Então, se você não gostou daquele, ó, tá vendo? Se você não gostou, ó, aí você pode, então, aplicar esses modelos prontos, ok? Tá? Inclusive, modificando aqui, ó. Né? Então, aqui nós temos a cor de preenchimento, nós temos a cor do box, e aqui em relação à letra, ao texto. Então, aqui nós temos a cor do texto, que é o fio, a cor da borda e os efeitos. E você ainda pode aplicar esse transformação aqui, ó, pra deixar ele bem doido. Olha que bacana. Olha que legal. Então, esse realmente é o WordArt, tá? Que é um texto com efeitos aqui do nosso Microsoft Word, ok, pessoal? Então, é isso aí. Barbadinha, né? Pratique bastante aí, que você vai cada vez mais afinando e ficando mais fera aí no programa. Esse fantástico programa, editor de textos da Microsoft, ok? Então, é isso aí. Pratique bastante. Grande abraço. Fique comigo. Tchau, tchau.